Olha, imagens de celular mostram o momento em que dois motoristas de micro-ônibus, o transporte alternativo, fazem zigue-zague. Nós mostramos essa semana aqui que acabou com um acidente triste. Isso aconteceu na avenida da Zona Leste. Os motoristas disputam uma corrida, olha que triste, gente, para ver quem pega mais passageiros. Nós mostramos um acidente que, graças a Deus, não tirou a vida de ninguém, mas foi muito sério o motorista, foi preso na hora. Calma, vamos ver, foi o vídeo, isso. Olha, olha aqui, olha, caso de imprudência, foi registrado por outro motorista. Olha o que eles estão fazendo, gente. Olha o que eles estão fazendo. É de uma irresponsabilidade gigante. Olha o que eles estão fazendo. Olha, disputa por cliente, por passageiro. Agora, põe a vida de quem está no ônibus, de quem está na calçada. Olha lá. Lógico, a do próprio motorista, né? E foi registrado por outro motorista. Gente, isso não é brincadeira que eu vou fazer. O que está faltando para punir, né? Para punir e tomar a habilitação desses caras e dizer, olha, você não dirige mais. Você não dirige mais. Meu Deus do céu. Eu tenho pena de quem precisa do transporte público, sabe? Eu tenho dó. E agora deram uma tapeada nos ônibus velhos. Vocês já viram que plotaram, está tudo tapeando. Os ônibus tudo velhos. Aquele quadro quase parte no meio, né? Estão tudo plotados. O povo acha que está novo. Não é, né? Olha, é para enganar os bestas, né? Os ônibus tudo plotados. A gente vê já, olha aquele negócio quebrar no meio.